Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e vamos hoje clamar ao nosso Pai para que envie a tua luz e o teu amor para nós, para podermos nos tornar pessoas maiores e melhores do que somos. Deus está dando hoje para você e para mim uma nova oportunidade de vida. Então agarre este presente do Senhor e faça valer a pena. Vamos fazer todas as coisas neste dia com vontade e alegria no coração. Vamos dar o nosso melhor consagrando este dia para a honra e glória do nosso Pai. Então já deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a levar a palavra de Deus para mais pessoas. E vamos profetizar com toda a nossa fé a nossa frase da vitória. Senhor, abra todas as portas e caminhos da minha vida nesta semana que começa, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 5 de setembro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, mais uma vez, para te louvar e te adorar e sentir a tua presença. Pai querido, que neste dia o Senhor nos cubra de bênçãos e purifique os nossos corações com teu Santo Espírito, nos preparando para este dia. Venha com a tua proteção, meu Deus, e ilumina as nossas mentes e nos ajuda a tomar as decisões que precisamos tomar. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida e por todas as oportunidades que chegam até nós. E que possamos, Senhor, desfrutar de tudo isso conforme a tua vontade. Toca a nossa alma, Pai amado, pois sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. E por isso já entregamos a ti tudo o que hoje nos tira, Pai. Aumenta a nossa fé em ti e aquece o nosso coração, pois sabemos, meu Deus, que a nossa bênção virá, pois nós cremos no teu agir sobre nós. Concede-nos, Pai querido, o teu milagre em nossas vidas. Opera em nossos corações, para que estejamos prontos para cumprir com os teus propósitos e fazermos a tua vontade. Cobra-nos com a tua armadura de poder e nos livre de todo o mal e nos protege dos inimigos ao nosso redor. Tomamos posse, Senhor, nesta manhã, das tuas palavras que chegam até nós. Porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós e nos conceda a tua paz. Pai querido, nós te louvamos e rendemos graças a ti, por todo o amor que tem por nós. Vem, Pai amado, pois nós estamos aqui e precisamos de ti. Os problemas estão se acumulando, meu Pai, e não sabemos o que fazer. Por vezes, vemos que não tem solução à nossa situação. E hoje, Pai querido, nós desejamos o teu milagre em nossas vidas. Pai amado, hoje em especial, nós te pedimos que aumente a nossa fé e nos dê a coragem necessária para vencermos todos os obstáculos que surgirem na nossa frente. Salva-nos, Senhor, das situações que nos enfraquecem. Pois sabemos, meu Pai, que maior que todos aqueles que torcem pela nossa derrota é o Senhor nosso Deus, que nos levanta todos os dias e que nos dá a força necessária para continuar lutando sem que nenhum adversário possa nos derrotar. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mão algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 139, versículos 1 e 2, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor sonda os nossos corações e conhece até os nossos pensamentos. Então, Pai amado, nós estamos aqui. Age com a tua força em nós e aumenta a nossa fé. Pois o Senhor sempre sabe o que faz. E se uma porta se fecha, nós sabemos que outra porta vai se abrir. Porque temos a certeza de que o Senhor é quem cuida de nós e nos guarda debaixo das tuas asas. E por isso nunca estamos sozinhos. Toque então, Senhor, na nossa família. Cura os doentes. Traga paz aos aflitos. Dê provisão aos teus filhos. Afasta todo o mal, sonda as nossas mentes. E tira todo o pensamento de morte, de raiva, fraqueza e desânimo. Quebra todas as correntes que nos impedem de prosseguir. Afasta todos os espinhos e pedras que machucam os nossos pés. Corta todos os laços de morte e nos livra dos acidentes, assaltos e balas perdidas. Elimina com tudo aquilo que não pertence a ti. Expulsa os inimigos. Queima todo o trabalho de feitiço, de bruxaria e maldição. E acaba de uma vez por todas, com toda a obra das trevas da nossa vida. Eu entrego agora a ti, Senhor, todos os pedidos de oração que foram feitos aqui nos comentários deste canal. Eu entrego em tuas mãos, meu Deus. E confio que o Senhor já está realizando todas as bênçãos em nome de Jesus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, obrigada por tanto amor que concede a cada um de nós. Porque a cada dia o Senhor nos dá mais um aprendizado e mais forças para continuar. Vem, Senhor, nós estamos aqui para fazer a tua vontade. Pois tu és o nosso Cristo Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos. Tu és aquele que fez o aleijado andar. Então entra nas nossas vidas, Senhor, e concede o teu milagre em nós. Vem em nosso auxílio, meu Deus, porque hoje declaramos a ti com toda autoridade. Que somos rodeados pela tua luz, envoltos pelo teu amor. Protegidos pelo teu poder, envolvidos na tua presença. E onde quer que estejamos, nada e nem ninguém nos atingirá. Pois o Senhor está sempre conosco, em todos os lugares. Entregamos a ti, Senhor, esta semana que se inicia. E confiamos que tudo está no teu controle. E que já está nos entregando a nossa desejada vitória. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de tudo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.